Isso é uma aula com muito exercício, com muita coisa. Vou tentar dar um corridão para a gente conseguir finalizar tudo. Mas aí vocês veem com calma depois, vai ter o vídeo. Aí vocês conseguem refazer os exercícios, olhar direitinho lá no vídeo, vai parando. E aí vão fazendo. Porque são exercícios que inclusive muitos deles já estão na lista. Tenta fazer sozinho, sozinho que você aprende. Se você ficar só copiando, só assistindo, não dá para aprender, vai por mim. Vou abrir a lista de presença aqui. Vou abrir na lista aqui. Ah, deixa eu dar uma limpada nela aqui. Pronto. Está aberta a lista. Podem colar aqui para a gente. Mesma lista, está lá no mulo. Mesmo link. Faça com o pessoal aí. Então, seguindo aqui, estamos na segunda semana agora. Primeira semana, o colega estava falando aí, né? Tem o exercício para dia 19. Exercício 1 e 2. Então, tarefa 1, tarefa 2 aqui. O dia 19. Então, é sábado que vem, né? Então, sábado que vem. Tá? Fechou, fechou. 7 pessoas das 57 te entregaram aqui. 10 pessoas das 57. Então, número baixo ainda, pessoal. Tem que fazer. Isso aqui vai contar muita presença. É muito importante que vocês façam. Muita aula assíncrona. E essas são as atividades que vão contar para as presenças. Então, é importante entregar aí, tá? E a nota, obviamente, né? Todos eles valem nota. Então, exercícios bem tranquilos. Muitas das coisas que vocês viram lá é matemática. Então, não é nem nada muito de outro mundo, não. Aí, eu vou começar a corrigir depois que fechar a entrega. Semana 1. A gente viu 5 aulas. Foi bem corridão também, mas... Deu para cumprir direitinho. Os 5 vídeos estão aqui das 5 aulas. Eu separei os conteúdos. Também deixei aqui as anotações da aula. Então, a gente pode estar acompanhando. Vou fazer mais ou menos o mesmo esquema dessa aula agora. Os exercícios da semana 2 vão ser o exercício 3 e o 4. Você está aqui também. O dia 26. Sem ser esse sábado ou outro. Então, tem 18 dias. Esse aqui faz bem rapidão. Esse aqui é bem tranquilo. Esse aqui é uma listinha um pouquinho maior, já, de fato, de circuitos dentro das coisas que a gente vai ver hoje aqui. Beleza? Então, hoje... Aula 6, 7, 8, 9, 10. 5 aulas. Com alguns conceitos e bastante exercício para... Para fixar os conceitos. Aqui estão outros exercícios também do Não Salvo. Me salva. E aí, lá... Esse cara é bem didático. Gosto bastante. São aulas curtas. Coisa de 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Então, assista os vídeos. Vai ser bem interessante para vocês aprenderem aí. Tem nó, tem malha, ponte dependente, super malha. Tudo isso que a gente vai ver hoje. Então, tem um outro aqui para... Ponte de tensão, ponte de corrente. Então, são vídeos bem didáticos, né? Junto com os meus vídeos também, vocês conseguem aí ficar bem fluido. Essa matéria, a matéria, vamos dizer, mais importante no primeiro semestre, né? Não é porque eu estou dando, não. É porque é eletrônica, né? E semestre que vem vocês vão precisar bastante dela. Nas outras matérias. Então, vamos agora para as aulas aqui, de fato, né? Nosso primeiro tema. Transformação Triângulo Estrela. E alguns exercícios. São três aulas curtas, mas são muitos exercícios. Então, são poucos slides, mas é bem denso, tá? Então, vamos lá. Transformação Triângulo Estrela e alguns exercícios. Esse primeiro exercício aqui é ainda de malha, né? Que foi o assunto que a gente viu na aula passada. Vamos fazer ele aqui. Eu vou jogar de novo aqui as anotações para o lado. Beleza? Então, vamos fazer esse primeiro aqui. Duas malhas. Ele quer saber... Ele deu alguns dados, né? Está no desenho também aqui. Ele quer saber as correntes e as quedas de tensões, né? No R1, no R2 e no R3. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Aula... Essa é a 6. Aula 6. Exercício 1. Vamos ver o assunto da aula passada. Então, primeiramente... Eu, geralmente, eu jogo sempre para o sentido horário e a corrente. Aqui também ele usou essa mesma lógica. Então, I1 está girando aqui e I2 está girando aqui. Duas malhas, duas equações. Depois resolve as equações, né? Então, vamos lá. Primeira equação. Vai ficar 58. 58 é igual... 58 é a fonte, né? Ela está no mesmo sentido aqui da nossa corrente. Então, positivo, igual... Aí, a primeira resistor aqui só tem I1. Então, é... 4, que é o valor do resistor. Deixa eu colocar aí na equação. Está melhor. Mais bonitinho de tenda depois que vocês... 4. Pronto. 4 vezes... I1. Vou deixar assim mesmo, tá? Vocês entendem que é aquele 1zinho embaixo, né? 4 e I1... É... Mais... 3 e I. Referente a esse resistor do meio aqui. Então, referente a corrente I1. Menos... Que essa aqui está contra. Corrente II aqui. 3 e II. Então, vou fazer bastante exercício desse tipo aqui. No início, vocês vão ver que vai ficar meio rápido. Mas vocês vão entendendo essa lógica aqui, das malhas e dos notos. Essa aqui é a nossa equação número 1. Equação número 2 agora. Zero, né? Não tem... Ah, tem a fonte ali, sim. Menos 10. Porque ela está... Contrária, ó. Minha corrente está para cá. E ela não se dizer que está saindo menos aqui. Então, menos 10 igual... O que tem de R2 sozinho aqui? Esse aqui, né? 2. 2 e II. E esse aqui, 3 e II. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. 3 e II menos 3 e I. Agora, com relação a essa malha aqui, é o menos 3 e I. Beleza? Equação 1 e equação 2. Dá para escrever aqui do lado, se quiser. I grande aqui. Indicando que é 1, né? 2I aqui. 2 em romano. Indicando que é 2. Não vai ficar parecendo um menos aqui. Pronto. 2 pontos. Beleza. Equação 1 e equação 2. Malha 1, malha 2. Posso até escrever aqui, ó. Para você estudar depois. Malha... Oi. Tem como dar só um pouquinho de zoom aí no Word, por favor? Posso. Bem lembrado. Obrigado. Tem coisa que vocês chamam aí, pessoal. Então, estou vendo o chat. Malha 1, malha 2. E agora a gente vai simplificar elas e resolver, né? Então, vamos lá. É... Eu posso... Eu posso... Eu posso, deixa eu ver, juntar primeiro o Z1 e o Z2. Malha 1. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Vai ficar 7 e 1. 4 mais 3, né? Eu acho que vocês têm feito bastante desse matemático também, que o Mauro gosta de fazer. Então, já facilita. Estou indo um pouco mais rápido também. E aqui eu vou juntar o I2 com o I2. Eu vou botar o I1 na frente. Vai ficar menos 3. I1. Mais... Quero esse pequeno. Não quer deixar a gente, né? Aí. Mais 5 e 2. Beleza? Só juntei o I1 com o I1, o I2 com o I2 e botei o I1 na frente. Para facilitar a visualização. A gente pega ela aqui de novo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar... Em cima por 3. Vou fazer com... Vou fazer com o I2, né? Eu vou anular o I2. Então, vou multiplicar em cima por 5. E embaixo por 3. Quando eu multiplico em cima aqui tudo por 5. E aqui tudo por 3. Eu consigo fazer com que o I2 fique no mesmo módulo. E eu consigo cancelar eles. Vocês devem ter feito bastante. Tem como... Beleza. Boa noite, Felipe. Boa noite, Maurão. E aí? Felipe, eu estou igual o coordenador quando chega na sala. Pode dar um recado? Pode. Coisa rápida, é verdade. Tranquilo, tranquilo. Me dá aí dois minutinhos, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Pessoal do Tem do Teb. Eu queria informar com vocês o seguinte, pessoal. No horário que vocês receberam, vocês teriam na quinta-feira, aula de higiene e segurança do trabalho. Porém, nós ainda não recebemos o professor de higiene e segurança do trabalho. Que é o que vai substituir o Alisson, Felipe. Seria o professor que viria para o lugar do Alisson. E aí, deu problema lá, deu rolê e não chegou ainda. Então, nós tivemos que fazer algumas alterações, pessoal. Então, na quinta-feira, vocês terão desenho técnico com o professor Schneider. Tanto o pessoal do Tem, como o pessoal do Teb. Igual vocês estão tendo aula com o Felipe, a turma junta. Juntas, tudo bem? Amanhã, eu vou estar mandando para vocês o novo horário. Para vocês poderem ver qual foram as alterações. Beleza? Então, nós pegamos as aulas do professor Felipe, colocamos tudo no sábado, à noite. Porque ele não sai de casa mesmo, então não vai precisar de tomar uma de noite. Então, ele vai... Brincadeira, viu, Felipe? Não me olha com essa cara, não. Aí, eu mando, viu, pessoal? Só queria passar para avisar para vocês dessa alteração. Principalmente para o pessoal do Teb, porque a professora Tatiane está de atestado. E aí, eu não sei se ela estaria... Eu teria tempo hábil, ou ela teria tempo hábil para estar avisando vocês. Então, eu vi que o horário... Vocês teriam aula com o Felipe. E aí, eu pedi esses dois minutinhos do Felipe aí, que está na praia, para... Estou de férias, o Mauro, aqui. Vem cá praia com o Felipe nesse ano. Para poder avisar vocês, tudo bem? Mas amanhã, eu tento mandar para o pessoal do Teb, ou peço alguém do Tem, que tiver contato com o Teb, para enviar para os meninos o horário e as meninas. Tudo bem? E era isso. Felipe, brigadão aí. Trabalha corrente contínua com esse povo, que eu dei uma introdução de lei de Kischof para eles. Show. Mas não deu para aprofundar, igual foi no semestre passado. Tranquilo. Valeu. Então, brava, boa aula aí para todos. Oi? Esse sábado agora é o meu? Não, não. O teu continua do mesmo jeito, Felipe. Não houve alteração nenhuma, não. Beleza. Beleza? Os que já estavam em andamento, eu não mexi, não. Eu só fui mexer com desenho técnico, que não tinha começado ainda, e coloquei para o lugar de higiene, segurança e trabalho. Beleza. Show. Então, deixa eu ir lá. Tchau, tchau, gente. Pode continuar aí, Filipão. Valeu, Mauro. Então, junto. Então, voltando aqui, né? A gente vai resolver esse... A gente está resolvendo esse sistema linear aqui. Aí o Mauro falou que passou para vocês isso aqui já. Então, por isso que posso ir rápido. Tá. Aí esse aqui a gente vai fazer a modificação aqui, né? Vai ficar... Vezes 5. 5 vezes... 35. 5 vezes 5, 15, 58. Vezes 90. E o... Vezes 3 aqui, né? Que é o 3 aqui de cima. Esse aqui vai ficar 15 igual, que é exatamente para isso que a gente queria, para a gente conseguir cortar aqui, ó. Esse aqui vezes 3, 9. Esse aqui vezes 3, 30. Beleza? Até aí, pessoal. Tranquilo, né? A gente vai conseguir cortar, ó. Use 2. Vai sobrar só o 1 e 1. Então, não tem mais isso aqui. Não tem mais isso aqui. Para a gente cortar, o de cima está menos e o de baixo está mais. Então, no caso aqui, a gente vai só somar, né? Sinais diferentes, a gente soma para assumir. Sinais iguais, se fosse menos, menos, ou mais e mais, a gente faz a subtração das equações. Está diferente, então vamos somar. Sumiu aqui. Somando, 35. 35. Na verdade, agora não é malha 1 nem malha, vai dar só a equação, né? Só em função de I1. Então, 35 menos 9. E o 290 menos 30. Esse aqui da calculadora aqui, 260. Ah, dá 10, né? Basicamente, dá 10 amperes. I1. Aí eu pego o valor de I1, que eu já acabei de descobrir, eu jogo em qualquer uma da... Ah, eu podia ter deixado para vocês estender, né? Aqui, ó. Vai dar isso aqui, eu vou fazer em outra linha aqui. 10 amperes. Aí agora eu vou pegar o valor de 10 amperes, vou substituir em qualquer uma das duas equações aqui que eu tenho, pegar a mais simples, pegar essa de menos 10 aqui, ó. Passando a malha 2. Vou substituir o valor de 10 amperes de I1. Vai ficar 3 vezes 10. E a gente descobrir o I2. Vai ficar I2 igual a 4 amperes. Se vocês fazem o cálculo aí depois, bem tranquilo, ó. Vai dar menos 30, menos 30. Vai passar para lá mais, vai ficar 20, 20 sobre 5, né? Vai estar multiplicando, vai passar dividindo, dá 4 amperes. Tá? Fiz diretão aqui para não ficar muito capiscado, muito demorado. Hoje a gente tem muito exercício. Então, aí eu posso descobrir I3 também, né? Porque eu sei que I3... Vou fazer a equação aqui. I3 é o I1 menos o I2. E vai dar 10 menos 4, 6. 6 amperes. Então, a gente descobriu I1, I2 e I3 aí. A gente pode descobrir a queda de tensão, se a gente quiser também, né? Aí a lei de... A gente pode ver aqui a tensão em cada... Em cima de cada resistor aí. Consegue fazer já? Ó. O URI, né? É a corrente. Vou fazer aqui rapidinho. Deixa eu ver. Em cima do resistor 1. É V... Tá em equação? Não. O V, C... Menos V, D. A gente vai ver melhor daqui a pouquinho. É a questão da... O nó. Mas eu vou fazer isso aqui. Pra vocês deixarem já anotado. Ó, o V, C... O V, C... É a tensão nesse ponto aqui. A gente vai ver melhor daqui a pouco. Menos o V, D. Sobre o R1. Então, tensão sobre resistência. É a corrente I1. Certo? O próximo. O quente I2 é o... I2. É o D menos o E. É o D menos o E. Então, V, D. Menos V, E. Sobre R2. E A3. É V, D. Menos V, A, que é zero. É V, D. Sobre R3. Sobre R3. Vou colocar o zero aqui. Vou colocar V, A, até vocês. A tensão no ponto A. Aí vamos fazer um por um aqui. De novo. Mesmo pensamento. O que é V, C? V, C é 58, né? A gente tem o valor da fonte de tensão aqui. Nesse ponto mais aqui, V, C. É 58. 58. Menos o V, D. Que é o que a gente quer descobrir. A gente não sabe. Dividido. O valor de R1 a gente tem. É 4. E o I1, a gente também já descobriu que é 10. Aí isso dá para calcular e descobrir VD. Esse aqui também é... Você poderia usar ou a malha 1 ou a malha 2 para descobrir o VD, né? Aqui vai se abraçar o VD também, ó. O I2. A gente sabe que é 6. Ele é 4. Vou colocar ele daqui a pouco aqui. O VD é o que a gente quer descobrir. O VE a gente tem. Nesse ponto aqui, ó. É 10. Pelo resistência 2. Pelo resistência 2. Isso aqui seria igual a 4. Dá para descobrir o VD também, ó. Eu vou deixar mais para ilustrar aí para vocês depois. E aqui o... O VD que é o que a gente quer descobrir. O AE é 0. Aqui embaixo está no terra aqui, ó. Todo circuito aqui embaixo está no 0. Dividido pelo R3 que é... 2. Oh, 3. E o I3 a gente já tem também que é... 6. Esse aqui é o mais fácil, né? Seria a mais fácil de ter usado. Qualquer uma das três a gente conseguir descobrir o VD, né? Porque a gente tem todos os outros. A gente tem VC. A gente quer descobrir o VD. A gente tem o VE. Aqui tudo é 0, né? O F, o A e o B é tudo 0 aqui. Porque está tudo na terra. No terra. No circuito. Aqui seria 3 vezes 6, né? Vou botar aqui. VD. VD é igual... 3 vezes 6. 18 volts. Nesse ponto aqui, ó. Ponto VD aqui. Tem 18 volts. Daqui para cá que é 0. Em cima do resistor R2 aqui no caso. Chamou de R2, ó. É 18 volts. Tem 18 volts. Beleza? Era só isso aqui. Eu chamei de 3, né? Pode ser que eu troque aqui para melhor. O BGT chamou aqui. Parabéns. Pessoal, só tenho uma dúvida. Eu não entendi o que... Pode falar. O VD, no caso, é a... Espera. A VA é a fonte... Primeira fonte lá, no caso, né? É de 58 volts, certo? A VA é o valor da fonte. VA é a maiúscula. A malha é 1. A VD é da malha é 2? Não, não. Tensão no ponto. VD. Ah, tá. É do ponto. Entendi, agora. Tensão no ponto. Daqui para cá, a tensão que está em cima do resistor R2 aqui, ó. Eu estou até mudando tudo para R2, porque eu usei R3 aqui no caso, mas fiz o cálculo certo. Só usei a nomenclatura diferente aqui. Compreendi. Vou até arrumar aqui. Então, o que a gente calculou aqui era... Ele chama de... Que é R2 também. Que está certo, que está certo. Aqui só. Esse aqui é o R2. Ah, está certo. R3, que é R2. R2 é 4. R2, R2, R4. Está certo. E R1 é 10. Está certo. Essa parte. Aqui é R3. Aqui é R6. Está certo. Estava certo. Beleza. Deixa eu ver só. R6. Beleza. R3. Está certo. Beleza. Está certo aqui. É igual o dele já. Está a tensão no ponto D aqui. Ele pede todas as quedas de tensão, né? Queda de tensão é em cima sempre dos resistores. Então, seriam três quedas de tensão aqui que a gente está averiguando. Aí, no caso, aqui seria 58, né? Que é o valor da tensão aqui, menos o 18, né? Então, seria 40 de queda de tensão aqui em R1. Aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 10. Então, menos 8, né? Então, será a queda de tensão aqui ao contrário. E aqui 18, né? 18 menos R. Aí já temos os valores. A gente descobriu o VD e consegue saber todas as quedas de tensões nos resistores. Que é o inicial menos o final, né? No sentido, sempre do sentido da corrente. O mais para o menos. Por isso que é um ponto menos o outro. A tensão no ponto menos a tensão no outro ponto. Aqui está a resolução também. Vocês acompanharam depois. Às vezes eu faço um pouquinho diferente. Às vezes fica exatamente igual. Então, está aí. Aqui as tensões, aqueles que eu descobriu aqui. Um 40, um é menos 8, o outro é menos 10. Aí a fonte lá de 58 acaba zerando. A gente verificou que a lei está correta, né? Vocês podem olhar tanto aqui e dar uma olhada aqui também. Na resolução do livro. Aqui já é outra questão. Vamos lá. Fazer outra página aqui. Vamos olhar a garota aqui. Essa época da aula, brava. Vai lá. Aí, três malhas aí. Ele pede para resolver. Três malhas? Não sei se vocês já viram lá em matemática. Eu vou perguntar para vocês. Eu acredito que sim. Regra de Kramer. Vocês já viram? Resolver um sistema linear com três equações? Inclusive, foi um que eu estava... Tirei dúvida com o Maru recentemente. Foi essa questão aí do... Lá no exercício... Teve um exercício da lista que eles passaram para a gente. Que foi o seguinte. Lá no... Tinha do três e cógicas, né? I1, I2 e I3. Porém, a I3 e a I1 só tinham dois... Dois volumes, vamos dizer assim. E a I2 tinha duas variáveis. E tinha que acrescentar zero para colocar a matriz. Aí a gente jogava na matriz e colocava zero no lugar de 1 e zero no lugar de 3. Que estava sobrando. Aí fechava o... Não sei se fizeram. Regra de Kramer. Mas eu vou repassar para vocês aqui. Vamos fazer regra de Kramer, então. Vou ter que ver como é que eu vou inserir a matriz aqui direitinho. Depois ficar bonitinho. A gente dá um jeito. Então, a primeira equação aqui. 20, né? Está no mesmo sentido da corrente. Todos no sentido horário. Eu uso também da mesma forma que eu uso. 20 positivo. É... Deixa eu escrever isso aqui. Não, tudo bem. Eu passo aqui. É 20 positivo. Aí vem... De I1 aqui, tem 2 positivo. 3 positivo. Então, tem 5. I1. Menos... De alguma coisa aqui, tem o quê? Só I2. Menos 3 I2. Menos 3. Ponto I2. I0 tem 0 I3. Coisas ligadas a U I3. Vou colocar aqui do lado também. Malha 1. Vou copiar aqui. Malha 2. Malha 2 não tem fonte. Zero. Zero é igual. O que tem de I1 aqui? Tá. Tem um 3 só. Então, menos 3. Agora estou com relação a I2. Mais... O que eu tenho de I2? Tem 3. Mais 4, 7. Mais 5, 12. 12, 2. E de I3 tem um menos 5 aqui. Menos 5.3. Menos 5.3. Acabou a musiquinha. Menos 5.3. Vamos aqui de tutorial, professor. Mas é... Essa é a impressão, né, professor? É, para não ficar esse silêncio aqui. Aí, a próxima, ó. Tem... O 5 aqui está no mesmo sentido, ó. Do I3. Beleza? Aí, o que é que eu tenho mais de I3? Eu tenho 6 e 5 aqui. Isso é I3. Positivo, então. Eu estou na malha 3. 6 e 5, 11, né? Gostei desse I aqui, grande não. Pega. Aí. O que eu tenho de I1? Eu nada de I1 aqui. De II, eu tenho... 5 aqui, ó. Negativo. Menos 5. Beleza. Formamos as três equações de malha aqui. Malha 1, malha 2, malha 3. Vamos fazer agora... As... As matrizes. Será que eu estou com as malhas aqui já? Vou copiar isso aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Alguma coisa de matriz por cá. Professor, equação é matriz, Lau. Matriz. É, por aqui, né? Aqui, ó. Pronto. Aí tem a quadrada de I3X3. I3X3 aqui. O povo está entrando agora, gente. Vai lá. A primeira, Lau. O que eu acompanho a I1 aqui? No termo I1? 5. Menos 3. E 0. Menos 5. Oh, 0. Correto. O que eu acompanho a I2 aqui? Menos 3. 12. 12. E menos 5. O que eu acompanho a 3? 0. Menos 5. E 11. Isso aqui, multiplicado a uma matriz. É um sistema linear que eu estou montando. Outra matriz. Deitar em pézinho assim, ó. Aqui é I1. I2. Vou mostrar o porquê para vocês lembrarem também. Eu acho que vocês já viram. Isso aqui é igual a resposta. Soluções das equações. Soluções das equações. Em pézinho assim também. A primeira lá é 20. 20, 0 e 3. 0 e 0. E 5. E 3, por favor. Ah, não. É, veja. 5 aqui. Da fonte. É, a fonte de malha 3. 3 lá. Cara, eu só vou dar um espacinho maior aqui. No meio apertado. E... Aí. Para ver melhor. Beleza. Matrizinha, né? Ele vai ter o conchetizinho fechado. Achei que ia aparecer. Embaixo acho que tinha. Mas tudo bem. Para entender que é matriz. Deixa eu só conferir aqui pelo que eu tinha feito outra vez. Bateu aqui. Esse hack conta é... Trabalheira. Certinho. Então, a gente tem a matriz. Compõe aqui o nosso sistema linear. As respostas na matriz. Então, se eu pegar a ponta a ponta aqui, eu volto para isso aqui. 5 vezes 1. Mais. Menos 3. Vezes 2. Mais. Zero. Vezes 3. Igual a 20. Eu volto. Menos 3. Vezes 1. 12. Vezes 2. Menos 5. Vezes 3. Igual a zero. Então, eu volto, né? Só transformei. Essa nomenclatura aqui para a nomenclatura de sistema linear em matrizes. Então, essa aqui é a mesma coisa de escrever isso aqui. Essas equações é a mesma coisa de eu escrever isso aqui. Só simplifica a visão. E aí, a gente consegue resolver de uma forma mais simples. Aí, existem várias formas de resolver isso aqui. Uma delas é a regra de Kramer. A matriz 3 por 3 funciona muito bem. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? O I1 é a mesma coisa de eu pegar D e chamar de DX sobre D D de determinante. Vou explicar isso aqui. A 2 e 3. O I2 é o DY sobre D. E o I3 é o DZ sobre D. É a determinante desse sistema aqui. Um comum aqui embaixo, no divisor. E o DX é essa determinante substituindo as respostas na correspondente aqui. Então, a gente substitui as respostas na coluna. Na coluna X, na coluna Y e na coluna Z. A gente consegue fazer essa divisão das determinantes. A determinante é um número, é um valor. É um número só. E você consegue fazer essa divisão e descobrir a resolução do sistema linear. Então, vamos fazer primeiro o D. D grande. D grande, eu faço... Vou fazer... Vou tentar fazer aqui. Se eu conseguisse... Aí eu vou botar uma aqui do... Uma de duas colunas aqui do lado. Matriz. Essa aqui. Exatamente essa aqui. Perfeito. Então, eu vou repetir os dois primeiros... As duas primeiras colunas aqui do lado. 5, menos 3, 0. Menos 3, 12, menos 5. Isso aqui vai ser igual ao número. Eu vou fazer o cálculo aqui. Das diagonais. Diagonais principais, só multiplicar e manter o sinal. E as diagonais opostas, a gente multiplica e troca o sinal. Então, vai ficar tipo 5, vezes 12, vezes 11, mais... Menos 3. Menos 3. Aí eu posso até fazer direto aqui pra evitar esse... Mutuado de número aqui. É... Aqui vai dar... Aí vocês vão... Depois vocês conferem aí. Repaz. Porque... Isso aqui é treino. Parece meio trabalhoso, mas é bem rápido. Aí vai ter, ó... Essa aqui vai... Dar esses 6, 6 aqui. Essa aqui vai dar um 125 aqui negativo. Essa aqui vai zerar. Essa aqui vai dar os... 99 aqui. Essa aqui vai zerar e essa aqui vai zerar. Tem zero já... Fica mais fácil. Isso aqui vai dar 4, 3... Oi, professor. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Só uma sugestão minha aqui. Tá, lógico. Eu não sei se isso aí vale pra todos os alunos. Eu acho esse método que o senhor tá ensinando aí muito complicado. É porque na hora de resolver com a ação de 3 e cortas, o... Se você ficou com a substituição aqui, você vai ficar umas 3 horas fazendo conta. Você quer aumentar... O que o Mauro explicou pra nós, assim, pelo menos a aula que eu assisti dele, o senhor acha isso super simples. É substituição. Pode fazer. O método é substituição. Eu estou ensinando isso como ferramental. Tem gente que usa, porque eu gosto. Eu vi que todo mundo acompanhou a aula e, assim, eu resolvi os exercícios dele com a maior facilidade do mundo. Isso é o livro. Pode usar. A matemática é exata. Você fizer de um jeito ou de outro, dessa aí, tá bom. De boa, então. Beleza. Vou ensinar esse método aqui porque é uma ferramenta, entendeu? Tem gente que gosta. Eu faço aqui rapidinho. Tem gente que se atrapalha mais. Mas você vai fazer aqui, ó. 5 vezes 12, vezes 11. Menos 3, vezes 5, vezes 0. Já zerou. Aqui tem 0, já zerou. A volta aqui, ó. Menos 3, menos 3. Vezes 11. 5, 5. Eu estou fazendo rápido essa parte aqui porque é só cálculo. E a gente pode render mais. Tem muita coisa de eletrônica, né? Eu não vou ficar me prendendo a cálculo, a matemática. Mas é o ferramental. Você não é obrigado a usar, não. Beleza, então. Vou deixar a lista lá. Beleza, professor. Obrigado. Aí, vamos fazer. Isso que é o D, né? A determinante. Aí, aqui, vamos fazer o DX. O DX, eu vou substituir as respostas na primeira coluna. Então, vai ficar aqui 20, 0 e 5. Nessa aqui que repete também, né? Essa aqui, ó. 20, 0 e 5. Os valores, eu vou botar aqui já. Nem sempre substituição. Vai dar fácil, tá? Então, se você ver que está se enrolando na substituição, você tem outra saída. Nem sempre vai dar fácil. Vai cancelar a coisa. Nem sempre vai cancelar, não. Vão dar esses valores aqui. Vai dar 2, 2, 15. Infelizmente, se fosse no quadro, daria para explicar bem melhor, mas... É o que a gente tem aqui, né? Aí, o que seria o I1? O I1, já está falado aqui, ó. E aqui é o 2, 2, 15, dividido por 4, 3, 6. Vai ser igual a 5,08. A gente descobriu o primeiro. Não fiz esses cálculos todos, realmente é um trabalhinho, mas a gente consegue ali uma boa precisão. Por experiência própria que eu tenho com os alunos, isso aqui dá um trabalhinho, mas eles erram menos que por substituição, porque se você errar uma coisinha na substituição, você já vai errar o valor das correntes finais. Isso equivale tanto para 3 malhas, dar 3 equações, 3 nós também dar 3 equações, né? Aí vocês vão ver que esse exercício aqui tem 3 malhas. Se a gente for resolver por nó, seriam só 2 equações, seria muito mais fácil. É porque eu tenho que ensinar os dois métodos, né? Mas você bater no olho aqui, você vê que tem 2 nós. Seriam apenas 2 equações e resolveria muito mais rápido do que pelo método de malha, né? Então, por isso que tem que saber escolher ou malha ou nó. Os dois vão dar resultado. Qual vai ser mais fácil? Você vai pegando com o costume, né? Com o jeito. 3 malhas, 3 equações. 2 nós, 2 equações. É melhor ter feito nó, né? Sairia muito mais rápido. Mas vamos lá. Vamos fazer primeiro por malha, depois a gente faz por mão. Eu tento que vocês tenham material aí e vocês consigam estudar depois. Tem gente que gosta de ter mais facilidade com malha, então... vai a gosto do cliente. Aqui é I1. Vou fazer essa mesma coisa aqui para I2. Então, I2 é o DY. Aí eu vou voltar aqui o 5, menos 3, I0. E aqui, permaneceu. aqui vai entrar os resultados no 2, né? 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 20 menos 5 e... 5. Aqui é 5 e aqui é 0. 20, 0 e 5 que volta ao original do net normal. E aqui a segunda coluna que está mudando agora 20, 0 e 5 Aí aqui as respostas dos cálculos aqui Vai dar 125 mais 660 Vai ser igual a 785 Aí vai ficar I2 785 Descobre essa determinante geral aqui Vai dar 1,8 1,8 amperes Tem que botar sempre a unidade aqui Cabeçante aqui DZ agora DZ Vou mudar só a terceira coluna Vou voltar aqui a segunda agora Original É menos 3, 12, menos 5 Aqui também é o original aqui Menos 3, 12, menos 5 Vou mudar agora a terceira coluna Com os resultados 20, 0 e 5 Aí os cálculos aqui Vai dar menos 45 Menos 45 Mais 300 Mais 300 de novo 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 E 3 5, 5, 5 E vai dar 1,27 Pronto Fechou o exercício Tá? Um pouco trabalhoso Mas resolveu esse sistema linear aqui todinho Com boa precisão Com boa precisão Agora vamos para o próximo A aula 6 era isso Se eu não me engano Aqui ele faz Ele faz só a montagem das equações Ele fala aqui Escreva as equações das malhas Para o circuito formado 3 malhas Não resolva No caso a gente montou E resolveu As equações estão Idênticas As nossas ali A resolução No quadro No caso Nosso quadro aqui Aí vai ter um exercício aqui Vamos para cá Do triângulo estrela Então O que é a transformação Triângulo estrela? Ele chama de Y e delta também O Y e um delta O T Para sigma Sigma T Então tem alguns nomes, né? Aí Então eu tenho Às vezes eu vou fazer Algumas Alguns cálculos de resistência Equivalente E vão me dar Algumas estruturas Que eu vou ficar Meio preso Não vou conseguir sair Aí eu tenho que fazer Esse tipo de transformação É basicamente para isso Então já existe O pessoal já fez As fórmulas Posteriormente Não precisa nem decorar Nem nada Porque você consegue Achar isso Qualquer Qualquer lugar Você tem acesso Facilmente Dessa forma De transformação Na internet Tanto de lá Para cá De cá Para lá Tá? Você tem isso Quer chegar nisso Você tem isso Quer chegar nisso E vamos ver o exemplo Para que Exatamente para que Serve na prática Um exemplozinho ali Então O pessoal faz Esse desenho aqui Isso é uma coisa importante Aí é É aluno também Aqui, ó Então você tem Esse desenho aqui Um, dois e três E aí tem o Aqui a gente O triângulo E o estrela, né Aí você É No caso É Você tem o triângulo Você quer para Para o estrela Você usa essas fórmulas aqui Agora Ao contrário Você quer Você tem Esse E quer ir para o triângulo Você usa essas fórmulas aqui Então é bem intuitivo Não precisa decorar Nem nada Porque Caso você vai precisar E tudo mais Você vai Consulta as fórmulas É basicamente Pegar os valores E jogar na fórmula Não tem nenhum mistério É só para vocês entenderem Para que que serve Então aqui é um caso Por exemplo Você tem esse triângulo Aqui em cima E aí Você não consegue sair, né Para descobrir Essa resistência equivalente Aqui Então você vai Transformar esse Esse triângulo aqui Para Para a estrela E aí você vai conseguir É Você está Aqui no inicial Você vai conseguir Ir para cá E aí para cá Você consegue Finalizar aqui Os seus cálculos Então Ele pegou Simplesmente jogou Na fórmula Pegou aquelas fórmulas lá Transformou Então o que ele tinha Esse triângulo aqui Ele tinha lá O 2 O 4 O 6 Como é que ficaria O RA O RB E o RC Aí o RC Ficou O RB Ficou 2 Aqui O RC Ficou 1 O RA Ficou 066 Aqui Aí A partir disso aqui Consegue fazer a soma Aqui, né Está em série Consegue fazer a soma Aqui, está em série Então vai ficar 6 Essa associação aqui Essa associação aqui Também vai dar 6 4 mais 2 5 mais 1 Então vai ficar 6 6 Aí vai ficar 2 resistores 6 em paralelo Então a gente consegue Fazer em paralelo Aqui quando os valores São iguais Basta dividir pelo número De resistores iguais Então 6 dividido por 2 Associação em paralelo Aqui vai dar 3 Esse 3 A gente soma Coloca aquele ato Sobrou ali em cima E aí a gente consegue 3,67 Então a gente saiu De um problema Meio cabuloso Aqui com a fórmula A gente conseguiu Sair normalmente Aqui tranquilamente Para isso que serve Então você tem Uma mutuada ali Meio estranha Que você consegue Transformar Ou de triângulo Para estrela Ou de estrela Para triângulo E você consegue Sair de um problemão Que você ia ter que fazer Várias associações Então o problema Que era meio impossível Foi resolvido De uma forma mais fácil Por forma Era essa A aula 6 A gente tem mais 4 aqui São mais exercícios Mesmo Então agora